Pessoal, aqui o deputado federal André Janones, direto de Brasília, novo valor do auxílio emergencial, já aí sinalizado qual será. Vocês sabem que o auxílio foi prorrogado para até o mês de dezembro, novembro ou dezembro, mas tudo indica que até o mês de dezembro. Na tarde dessa sexta-feira, o governo ficou de anunciar oficialmente o novo valor do auxílio emergencial, ou se seria mantido o valor de 600 reais. Pois bem, eu trago aqui para vocês uma informação em primeira mão, eu não estou dirigindo, tá pessoal? Tem gente escrevendo aí que não pode dirigir filmando, eu não estou dirigindo, é porque aqui a câmera inverte o ângulo. Então, só explicar rapidamente para vocês aqui, como que está essa negociação e o que está acontecendo nos bastidores. No dia de hoje, seria anunciado qual o valor do auxílio emergencial. Vai ser prorrogado a 200 reais, a 300 reais, a 600 reais. Estava para ser anunciado 200 reais, então estava para ser anunciado 200 reais, e aí com muita luta, chegou-se a um valor de 300 reais até aqui. Mas não foi batido o martelo ainda, e a gente ganhou aí três dias para tentar ainda reverter isso, convencer, sensibilizar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, seria anunciado hoje, ficou para ser anunciado de forma oficial na próxima terça-feira. Então, a mensagem que eu quero passar é o seguinte, não se preocupem, não se preocupem não, claro, se preocupem, mas não tenham isso ainda como uma derrota. Não foi uma derrota, foi já uma primeira vitória, a gente venceu uma batalha. Então, iam anunciar hoje 200 reais, a gente conseguiu com muito trabalho, com muita luta, toda a população se mobilizando, e já chegou em 300, mas só vai ser anunciado na próxima terça-feira. Então, a gente ganhou aí, na verdade, mais quatro dias. Então, só terça-feira vai ser definido realmente o valor. Ah, mas eu li que vai ser 200, que vai ser 300, que vai ser 600, é tudo especulação. Não foi batido o martelo ainda, e aí eu peço o seu apoio. Compartilhe essa live, coloque a hashtag, não a redução do auxílio. Vamos pra cima, que nós temos até terça-feira, pra mobilizar, solidarizar e sensibilizar o presidente Jair Bolsonaro. Fica aqui o meu apelo ao presidente Bolsonaro. Eu não vou pra Minas esse final de semana, vou continuar aqui em Brasília, trabalhando, lutando, pra que a gente consiga manter 600 reais até os 45 do segundo tempo, até terça-feira. Eu não vou desistir, mas sem vocês, eu não vou conseguir. Compartilhe a live, coloque a hashtag, não o auxílio emergencial. E se precisar, nós vamos pra cima, até a gente conseguir aí, pelo menos, um valor digno pro povo brasileiro. Então, pra finalizar a live, hoje ficou de anunciar o novo valor, prorrogou pra terça-feira. Só vai anunciar terça-feira, André, mas então isso foi ruim. Não foi ruim ir anunciar hoje 200 reais, a gente já conseguiu aí, com a mobilização do povo brasileiro, com a pressão, chegar nos 300, e aí agora eu tô te chamando você. Eu tô conclamando a nação brasileira, o povo brasileiro, todo o povo desse país, a se levantar, a protestar, a pressionar, pra que na próxima terça-feira, a gente já tenha chegado no valor de 600 reais. Que Deus os abençoe e que essa vitória venha. Vão pra cima deles, tamo junto.